e tudo bem no vídeo de hoje estamos com mais um episódio de estar eu falei então vamos lá gente vamos começar aqui os espíritos um pouco perturbados hoje hoje eu quero pôr a minha janela pra cá para o meu quarto porque acordo sei se está chovendo se não tá então amanhã vai ser ensolarado tudo bom e aqui vamos cortar esse trigo trigo ficou pronto gente dá pra fazer farinha só que tem que ter alguma coisa lá carambola a gente tem agora carambola que legal olha aqui tem que colocar ela em um lugar aqui no centro comunitário eu não lembro aqui não 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 será que tem mesmo no lugar olha tem um aqui que dá pra gente fazer precisa de uma uva uma orvilha de cheiro e um café de jardim apesar da gente estar nos últimos dias eu acho que a gente acha isso ainda por aí então vamos tentar fazer esse daí eu já tenho um então pode ser que eu já leve pra lá e a gente já vai ter um conjunto de aqui ó nossa maionese pedaço de fio 175 milho vender pimenta vou deixar uma só e trigo vou guardar pimenta e trigo 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 será que eu tenho outro baú não não tem sim eu vou guardar os dois juntos é não sei mais o que eu vou fazer agora eu vou colocar o galinheiro tem que colocar comida para a galinha e e coisa eu acho que ela não morreu porque ela tava comendo do chão o fenômeno tem um seno pra ela então tá aqui ó tudo bem docinho agora eu quero procurar esses negócios no centro comunitário vou ver se tem um aqui ó os dois com menos não estão prontos café de jardim tem um ovilha ali olha já vamos terminar hoje mesmo só achar um café de jardim gente gente olha o que tem ali embaixo um café de jardim e um cogumelo terminamos já mais um conjunto no centro comunitário gente conjunto de verão a gente tem que ficar de olho nessa daqui que é a sala de artesanato que tem um conjunto para cada estação tem esse coisas coisas exóticos olha eu acho que a gente já vai ter alguma coisa a gente tem cenoura subterrânea morel a gente pode encontrar e esses outros aqui a gente tem que conseguir ainda construção madeira pedra madeira de lei olha um cogumelo comum recursos de outono mas a gente tem um recurso de outono aqui então eu vou levar tudo essas coisas para lá já vamos começar um conjunto de outono mesmo estando no verão ninguém acordou ainda na cidade gente tá todo mundo dormindo ainda é 9 e 40 e povo não acorda mesmo eu vim aqui no centro comunitário sala de artesanato acho que essa aqui de baixo não é de cima né não sei deixa eu ver salo de artesanato primeiro a gente vai por aqui um dois e três embrulho terminado vamos ver que a gente vai ganhar 30 sementes de verão várias sementes de verão mas quanto tempo demora para crescer não vai dar provavelmente hoje porque já estamos no dia 23 então vai demorar ainda olha vai abrir um novo novo lugar para pôr as coisas ali ai que legal e eu vou atrás do bichinho para tirar mais uma foto né aqui ó vamos tirar uma foto aqui com ele pera ai ai não consegui tirar foto gente não consegui mas tudo bem já terminamos mais um e agora eu quero vim aqui no mesmo lugar não devia nem ter saído colocar aqui recursos de outono cogumelo falta ameixa selvagem a velã e amora que madeira olha aquele novo lugar vamos ver o que que é aqui gente vou ver pela arvorezinha aqui mesmo vamos ver sala da cadeira caldeira ó precisamos de barros de ferro conjunto de ferreiro de aventureiro e esses minérios aqui olha que legal eu vou lá na minha casa vou ver o que que a gente tem desses negócios que precisa e ai eu volto com tudo para cá para fazer gente estou voltando para lá com o inventário cheio só tem um espaçando sem nada olha quanta coisa que a gente vai por tudo no centro comunitário hoje a gente está dando uma boa ajudada no centro comunitário vamos colocar lá Oi Demetros aqui centro comunitário está feio a gente precisa dar uma boa ajudada nele aqui vamos ver se tem alguma coisa aqui para colocar recursos exóticos ai esqueci da cenoura esqueci de trazer a cenoura aqui não aqui não aqui também então a gente vai ter que ir para outro lugar vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui copa eu acho que é aqui mesmo que a gente precisa ter alguma coisa ovo de pata nossa tem muita coisa ainda para pôr apontação de qualidade mas o milho onde que é o menu ai aqui ai acho que o outro é tudo naquela sala da caldeira aqui gente ó na parte de baixo aqui aqui acho que é aqui aqui mesmo aqui a gente vai por barra de ferro de cobre ai aqui de aventureira a gente põe isso e isso aqui já terminamos mais um pacote mais um embrulho o que que é isso? pequeno anel com imã aumenta levemente o seu raio para coletar itens olha que legal e agora esse a gente põe isso só que é só isso que eu achei lá que eu tinha eu preciso de quartzo, cristal da terra e quartzo de fogo que eu acho que é mais para cima vamos ver vamos ver esse daqui ele vai ir para lá né então quando ele estiver por aqui eu tento tirar uma foto olha que bonitinho gente a maçãzinha ela vai indo o pacotinho é rosa hoje já tirei uma fotinha então está tudo certinho conseguimos mais um anel e vou colocar aqui ó tem dois então esse aqui já é o segundo anel nosso então gente está muito bom hoje e no próximo verão vai ter que ser só no próximo verão que eu vou plantar essas sementes agora eu vou voltar para a fazenda pode ser que depois eu arrume um tempo para pegar essa cenoura subterrânea mas agora eu vou fazer minha maionese e aí vamos ver o que eu faço depois gente eu vou colocar esses negócios aqui essa cenoura não sei o que tem que colocar será que é aqui? não é acho que é tudo na de baixo olha gente vai ajudar bastante esse aqui vamos ver vamos ver cenoura e agora nessa daqui a gente põe a madeira beleza então gente conseguimos ajudar mais um pouquinho e agora eu queria mostrar no fim do vídeo aqui para terminar um segredo aqui do centro comunitário será que dá para a gente fazer? acho que ainda não dá infelizmente acho que ainda não dá mas é por aqui conseguimos gente um junimo de pedra eu não estou nem acreditando é um segredo que tem aqui atrás do centro comunitário que é esse junimo gostei conseguimos conseguimos mais um item para decorar nosso jardinzinho olha que fofura gente vou colocar aqui para vocês verem olha que fofura isso ai meu deus do céu olha eu vou tirar uma foto vou tirar foto aqui com o carvão na mão não vou tirar foto o segredo do centro comunitário descobri o segredo do centro comunitário gente junimo de pedra ah gostei muito achei muito fofinho gostei 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 agora nosso jardim vai ficar mais bonitinho gente amei já são 20 horas gente já são 8 horas da noite e ainda estou aqui ui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui ó vou por aqui do lado que eu gostei bastante vou por aqui ó ai que bonitinho maionese gente eu não sei se a gente precisa ir em algum lugar então vou guardar pelo menos uma se eu já não tiver guardado uma ainda não guardei então vou guardar essa só para a gente ter uma maionese guardada aqui para qualquer coisa que precisar eu podia também ter feito essa daqui gente que é cadê esse aqui que é das madeiras da pedra também e a gente podia ter terminado né já podia ter feito isso mas no próximo episódio eu faço se eu lembrar né mas eu agora vou dormir mesmo que a gente não pode deixar o vídeo muito longo gente olha aqui coleta nível 6 mais uma especialização em machado e nova receita de artesanato para raios nova receita de artesanato sementes silvestres de outono e nova receita de artesanato totem de teletransporte para praia então nós conseguimos coleta nível 6 tudo que eu vendi e ganhei 380 ouros 24 de verão 24 de verão do ano 1 e vamos começar mas então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já deixa o seu like se inscreve aí no canal e também no instagram que é eu queria avisar para vocês sobre o meu segundo canal no youtube que eu criei que é de vlogs que é da vida real e gente eu espero vocês por lá naquele canal que está muito legal é mundinho da gabi vlogs então gente espero vocês por lá espero que vocês gostem muito dos vídeos de lá que eu tenho muito vídeo ainda para postar lá e está tudo muito legal tchau gente até o próximo vídeo